Música Nossa, que pulão, filho! Vai lá, Pedro, espera essa dela pra pular com você Pula juntinho Vai Vai lá, dá um ufa no Pedro, vai? Vai, um, dois, três E aí Eeeeeee! Davi Pula, pula Pedro Um, dois, três Pula Davi, olha lá o Pedrinho pulando Um, dois, três Olha lá Davi Pedrinho, olha lá Davi Não filho, não pode puxar Ele só perdeu Deus do céu Olha lá Isabela Olha os homens ajudando a cuidar Atlético Ah, não, não, não Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, filho Obrigado. 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 Marinha Coruja. Êêêê. Estou fazendo foto. Estou tirando foto. A gente já sabe que é bom, né? Não.